Eu sou Manuela Costa Silva, estou apresentando a minha individual Sinal Mato ao invés de Curar. É uma individual que tem 14 obras, entre elas culturas, desenhos, vídeos, objetos. E foram obras que eu desenvolvi no último ano. E nessa exposição eu venho mostrando para o público a minha investigação e as minhas inquietações sobre o interior do ser humano, os sonhos, os símbolos, os mitos, que são as coisas que me interessam. E eu recorro muito aos elementos naturais, então eu faço um paralelo entre a natureza exterior e a natureza interior. O fogo, a água, a terra, eles são elementos que eu congrego e manipulo para fazer as minhas obras. E no que eu faço as minhas obras, eu também me faço. Quero convidar vocês para vir para ver a exposição, vocês são mais que bem-vindos. E seria uma honra que vocês vissem os meus trabalhos e pudessem compartilhar um pouco da minha produção com vocês.